Música Oi Colorado, bom dia! Bom dia, carinha! O Sidney foi lá lavar o negócio do leite, deixa pra ele, é a obrigação dele. Mas pra mim distrai, sabe, eu não vou misturar. Deixa o povo trabalhar, eles tão ruins pra algumas coisas, tão bons pras outras. Ali fica sentadinho aqui com o cobertor maquinando o dia inteiro com o presidente. As madeiras. Eita Colorado, quanto cocô. Eu vou botar. Bora! E aí, minhas filhas! Música Pra mim acabou o grupo, entendeu? Porque o Zé falava assim, o grupo são os nove. Claro que é que não. E aí, depois não é o grupo. Que carroça faz, né? É. Bom dia, minhas gurias! Cadê as Spice Girls? Vambora! 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 Bora brincar, bora brincar! Vai, vai, brinca, 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 vai brinca. I want to want to know and I want to know. I don't shoot it and I don't miss to wait. I don't miss the wrong, I don't miss the win. Que energia! Bom dia, com alegria, povo. Bom dia, Flor. Bom dia, gente. Bom dia, Guizinho. Hoje você vai... Hoje eu tenho que limpar o lago. Ele é uma rosca bem grande, ó. Apertei. Agora, finalizar aqui, que é rastelar. Flor, você estreou na Baia. Conta pra gente aqui do Calai qual foi a experiência de dormir na Baia. Não, a Baia, eu tava... Eu achei que eu ia estar até na Baia. Que a gente não me chamou e eu achei que eu ia estar na Baia. Mas se eu fosse o Sasha, Sasha, eu não ia chamar o Albert, que é um cara forte. Ele tem que pensar em ser o fazendeiro. Eu chamaria a pessoa que eu julgo ser mais fraca. Eu tenho 60 anos, não tenho a agilidade deles. Então eu também me chamaria. Uma coisa que o Zé falou. Nosso grupo não poderia pôr os seus na dinâmica. Resolve em casa, que nem em família. Se você é um grupo ou vai aliados, você tem um problema comigo, vamos resolver em família. Sim. Eu não acredito no Sasha. Ele não é um cara que merece respeito, o Flor, não é. Eu fui aliada dele, eu fui amiga dele, eu tava do lado dele e eu sei como o Sasha faz. Ele me trata com as coisas, eu tô tratando ele. O Sasha já me chamou de burra por eu não querer votar no que ele queria. Mas pode deixar eu... A ideia é só... A ideia é só... Ficar quieta. Exatamente. Eu vou ficar quieta, sim. Ontem eu tava nervosa, que eu ia ter que ir normal. Meu Deus, vou subir, tá? Tá. Polição. Vamos. Lago. Ai, droga. Eu vou falar pra Anissa que tu tá indo, tá, Babi? Já é, sou alvo. Virei mais alvo ainda. Ela falou que tu faz as coisas, cadê que tu faz essa caloça lá? Se acordou, eu tenho que ir lá fazer. Quer me fazer? Vai lá no trato. Vai lá. Tem um monte de louça lá. Vai lavar, você não tá incomodado? Eu não. Eu não vou lavar, não. Então por que eu tenho que ir lá? Porque tá um monte de coisa lá em cima, ó. A galera tá cozinhando, os teus amigos tão cozinhando lá. Por que você quer que eu vá lavar? É empatia. É empatia, obrigado. Na semana que vem tu tá no trato, aí fica melhor. Não precisa fazer nada, não. Não, mas eu gosto de ficar no trato, gosto de limpar também. Não tem problema, não me importa de fazer as coisas. Não fica muito perto, não, Vesciuri. Um pouco tu não vai, um pouco tu vai na náu. Já afasta um pouquinho. Tá bom? Um pouco tu vai na náu. Já afasta um problema, não. Vai cuidar da sua vida também. A casa é suja de manhã, a casa é suja depois do almoço e a casa é suja depois da dia. Eu quero saber o horário que suja a casa, Babi. Eu só quero que tu prove que tu faça as coisas, porque tu não faz as coisas. Dá pra ver como tu não faz? Tu não faz as coisas. Eu tenho que prevar é pro Brasil. Tu não faz as coisas. Entendeu? Eu também sou casada, não se preocupa que eu também tô casada. Você é casada, eu respeito, eu também sou casada, eu também sou casada e eu respeito meu marido também, igual você respeita a sua esposa, graças a Deus. Eu não tô falando nada de casada. Não, é porque a sua amiga passou e falou, fica muito pertanto que você é casada, você é casada, eu também, graças a Deus. Não, eu não falei isso, ela só falou pra ti não tentar burlar um outro... Ah não, não se preocupe, eu não sou vocês. E se você estiver incomodado com louça, as coisas você pode fazer você mesmo. Entendi. Tá bom? Combinado? E não se preocupa não, porque ele é casado e eu também, graças a Deus. Não, mas não é disso aí, ela falou de agressão. Não, eu peço. Já que ele vai pra conversar, eu converso de onde, perto, do jeito que eu quiser. Se não, o meu vento pode falar que foi agressão. Eu estou conversando com ele. Por isso eu tava falando com ele. Sim, eu acho que eu estou conversando com ele. Pra ele se afastar, não você, se você quiser da sua vida. Sim, eu faço o que quiser da minha vida. Mas quando você gosta de chegar perto, quase beijando, que ontem foi com o Sacha assim. Gosto, foi com o Sacha, igual vai ser com todo mundo que eu quiser. E eu super entendo. É assim meu jeito. Por isso que eu falei, para meus amigos, vem se afastar, entendeu? E não provar o chão. Eu estiver conversando com ele, se você se meter também, vai ser assim. Se o Zé começar a brigar com você, você se meter também. Gente, mas eu não estou brigando com você e nem quero, Babi. Então eu já vou perder meu tempo, igual eles perdem essa. Sim. Tu acha, amiga? Porque eu tava conversando com ele e você veio falar, Ah, amigo, que não sei o que era, se afasta, porque você é cajado. É, pra ele se afastar. E você acha que ele não vai gostar? Não, não. Jamais. Eu tenho meu marido lá fora, ele tem a dele. Jamais. Todo mundo bem resolvido aqui, graças a Deus. Jamais eu ensinuaria isso, pode ter certeza. É, mas eu estou explicando que não. Eu disse para ele se afastar, porque ontem você conversou. Eu estou falando. Sim, então vamos ver o que vai falar. Eu estava quieta e ele veio falar comigo. Se ele veio falar comigo, eu tenho o direito de responder. Pois é, Yuri. Olha aí, pra que tu fosse falar com ela? Pra ela dizer de novo que tu fosse atrás dela, brigar com ela. Não, eu não briguei com ela, você ainda não briguei com ela. Eu só falei que ela... Mas eu acredito em você, não precisa de junho pra comprar uma. Não, você não pode mais falar com as pessoas agora. Se eles ficarem me provocando, eu vou fazer também. Eu provo... Tá certa, se Yuri provocou, você tem que responder ele também. E aí a punição, igual você, eu faço também. Também acho, olha aí. Pra que tu fosse provocar a menina? Eu não provoquei a menina, eu só falei que tinha ossa lá pra secar. E quem não está no traço tem que secar a ossa. Que não sei o que lá, você não vai lavar não? Ele tem que mandar em mim o horário que eu faço. Eu não mandei, eu só dei um toque. Inclusive, Luana, você mesma falou, ninguém tem que fazer o que? Ninguém tem que mandar ninguém, não foi? Só dei um toque. Pois então, então vocês se entendem. Todo mundo tem que fazer. Muito bem. Eu não mando em ti, Babi, eu não mando em ti. Eu só vi te dar um toque e a tua amiga tá lá. Pois o Juninho tá aí. Mandar eu falei assim, ó, vai agora. Pois é, eu não tenho nada pra falar. Mas querida, o Juninho, se tu falar qualquer coisa, o Juninho vai abraçar. Eu vou fazer se eu quiser e a hora que eu quiser. O Juninho é uma estátua aqui, a gente só fala assim pra vocês. Se você fecha no saco aí, é que eu não vou fazer mesmo. Eu acho que eu vou me botar que o Juninho fala. Se você seja homem, você assuma seus rolês. Tem até a s*** pra assumir teu rolê, viu? Tem um p*** pra duas. Meu ouvido não é penico, você não manda em mim, eu faço a hora que eu quiser. Eu nunca mandei você fazer nada e não quero que me manje fazer nada também. Nao vivo é uns leão. Ih, não viu nada, eu sou nao vivo e sou aqui. Nao vivo é um leão. Se você quiser ver aqui, você me provoca, você vai ver aqui também. Não, fui te provocar, só fui te falar que tinha louça pra secar. Obrigada, não precisa me falar. Se você quiser secar, você pega as suas mãozinhas, vai lá e você seca com as suas mãozinhas. Não vem mandar o povo fazer nada não, porque ninguém é empregado seu aqui não. Já cuidei das minhas ovelhas já. Tá vendo o Brasil? Ninguém é empregado dele não. Semana passada não tava no trato, três dias não fizeram nada. Nossa, vai, o que tá se metendo? Ah, não fizemos nada. Três dias não fez nada. Três dias não fez nada. A casa caiu porque a gente não fez dois dias. Vocês não estavam no trato, eu tinha que fazer. A semana tem sete dias. A semana tem sete dias, fizemos cinco, não fizemos dois. Vocês não fizeram três dias, vocês não fizeram sábado, domingo e segunda-feira. Três dias não fizeram. Ah, eu não vi a casa caindo, eu não vi junta no mosca, eu não vi bagunçando e ponto final. Eles falam, não vou fazer e ponto final. Então, cala a boca e não fala nada pra mim não fazer. Então, não manda pra mim. E eu garanto que a casa não cabe... Eu te mandei, eu te mandei, eu te mandei. Não, não foi, não, foi seu amigo. Então, não manda ele falar nada pra mim. Então, não fala comigo. Então, eles são incoerentes, vocês são tudo incoerentes. Eu faço as minhas coisas no final, eu tô na forma comigo. Seja coerente, gente. Então, eu tô te mandei nada. Seja coerente. Seja coerente. Seja coerente nas suas falas. Uma irmã jovem desse, cara, seja coerente. Gente, desculpa. Não tinha enchido. Desculpa, não tinha enchido. Não, entenda não. Aí eu fui desligar, encheu, podia travar a mangueira, bobei. Não, mulher, desculpa. Perdoa, gente, perdoa mesmo. Eu depois vacilo, fiquei conversando. Não, tá tudo bem. Gostou desse conteúdo que você acabou de assistir? Então, olha só, venha fazer parte aqui da família Link Podcast. se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação e aproveita, senta o dedo no like.